Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal. Aqui é o Vini e nesse vídeo aqui nós vamos fazer um unboxing de dois pacotes aqui, pequenininhos, que vieram de uma compra feita na Shopee. Shopee aí que é uma plataforma que veio para concorrer com o Mercado Livre e com AliExpress praticamente, né? Porque tem muitos produtos da China, como é o caso disso aqui, tem muitos produtos nacionais e tá com frete grátis para tudo se você é comprador, inclusive para os produtos nacionais, tá? Desde que o frete não passe de R$40, eles pagam frete para a gente, então vale muito a pena fazer o teste. Lembrando que eu não vou deixar links para o Shopee, mas se você tiver interesse em alguma coisa que você vê nesse vídeo aqui, dá uma olhadinha na descrição desse vídeo que eu vou deixar links para você conseguir encontrar os mesmos produtos, beleza? Também vou deixar link para o Amazon Prime, que vale a pena você fazer um teste, ele vai te dar frete grátis, você assina de graça a conta por 30 dias, ele vai te dar frete grátis em compras da Amazon, no site da Amazon, se tiver o selo Prime do lado do preço do produto. Quantas compras você quiser, quiser fazer 100 compras aí durante um mês, você consegue todas elas com frete grátis, então vale muito a pena fazer o teste, tem acesso também ao Prime Video, que é tipo Netflix da Amazon, e ao Prime Music, que é o Spotify da Amazon. E também ao Twitch Prime, que vai te dar jogos grátis todo mês, bônus no GTA Online e muitas outras coisas, vale a pena testar. Depois se você quiser manter a assinatura, custa R$ 9,90 por mês ou R$ 89 para o ano inteiro, o que vai deixar aí em R$ 7,00 e alguma coisa por mês o valor, muito acessível. Bom, vamos lá, nós temos aqui, eu já cortei para agilizar, são dois produtos simples, mas que as pessoas costumam usar, todo mundo costuma usar alguma coisa disso aqui no dia a dia. Nós temos aqui, nós temos aqui um microfone, um microfonezinho estilo P2, com cabo P2. Ó, é um microfone para você prender na roupa, tem aqui o pegadorzinho, para fazer lives, gravar alguns vídeos, não sei a qualidade dele ainda, eu preciso testar depois. Nesse vídeo aqui vamos fazer apenas o unboxing, o overview, que é dar uma olhadinha como é que os produtos são, e desempacotar e olhar como eles são. Então não tem como eu avaliar nesse vídeo. Vamos ver qual foi o tamanho, qual é o tamanho do fio que ele veio, está parecendo que tem um tamanho bem razoávelzinho de fio. Eu acho que tem mais de um metro de fio aqui, isso é muito bom. Beleza, vou deixar aí, depois eu guardo. Próximo aqui, também é um pacotinho parecido, tanto é que os dois vieram em envelopes parecidos, né. Fone de ouvido, um fone de ouvido no estilo de celular, então aqui ele é um plug P3, que é um P2 com uma conexão extra, porque ele tem um controlador embutido. O controlador que eu digo é o botão de atender chamadas, esse tipo de coisa. Vamos ver. Qualidade do som dele, também não vou ter como avaliar nesse vídeo aqui, é que é só o unboxing. Temos aqui vendo, estamos vendo aqui, duas borrachinhas sobressalentes que vieram, e aqui tem duas que já vieram colocadas. Aquelas lá são pretas, essas que vieram colocadas aqui, elas são um cinza meio translúcido. Então é um design engraçado isso daqui. Ó, essa aqui é a partezinha que vai no ouvido, né. E a parte de trás dele, olha só, parece que tem duas baterias, daquelas baterias de relógio. Um design bem curioso. Pra não chamar de estranho, né. Você usar esse fone no seu ouvido, provavelmente, por ter essa parte prateada aqui, ele vai brilhar e vai chamar atenção. Quanto... ah, esse aqui é bem mais curto. Esse aqui, mas ainda assim, deve ter uns 80cm. Aqui nós temos... Eu não sei se nós vamos conseguir focar o suficiente aqui, tá. Mas... O fio é um material que não é tecido, é tipo uma borrachinha. Mas ele não é aquele fio liso, igual esse aqui, ó. Ele é um fio texturizado. Que lembra aqueles fones de ouvido que tem um tecido. Ele tem uma textura. Ó, aqui sim, aqui eu consegui focar bem. Aqui essa parte do fio, ela tem uma... Ela é mais grossinha. Dá pra ver melhor. Aqui ele é fininho. Então... ah, deu pra ver também. Capturou aqui um pouquinho. Conseguimos focar. Beleza. Vamos ver como é o controlador dele. Tá aqui, ó. É um botão... Apenas um botão de... Ah, tem dois botões. De atender chamada. E isso aqui parece ser o botão de volume. O curioso aqui... É que ele não parece ser um botão digital. Como nos outros, que a gente fica apertando... Num lado e no outro pra diminuir. Ele parece ser um botão analógico. Veja bem. Ele está aqui, onde tem um sinalzinho de... De menos aparecendo. E deslizamos ele, ó. E ele fica. Provavelmente, é assim que a gente regula o volume. Deslizando mais ou menos o botão e o volume fica travado ali. Não é digital. Desde que funcione, tudo bem. Não me importo com esse detalhe. É isso aí, galera. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Compartilha ele. Se inscreve no canal. Ativa o sininho pro YouTube te avisar. Quando sair vídeo novo. Dê uma olhadinha na descrição do vídeo. Se você quiser alguma coisa que você viu aqui nesse vídeo. Ou se você quiser também assinar uma conta do Amazon Prime. De graça. Por 30 dias. Beleza? Muito obrigado por ter assistido. E até a próxima. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho